A denúncia foi apurada por equipes dos bombeiros Polícia Civil Procon e Vigilância Sanitária. O alvo, uma residência na Rua 13 de Maio, no bairro São Paulo, em Governador Valadares. Na vistoria, foram encontrados cerca de 800 litros de solvente tiner. A questão é do armazenamento de produto que possa causar danos, tanto ambientais quanto para a saúde humana também. Porque o produto que estava armazenado ali, ele estava de forma irregular, a princípio ele não possuía laudo dos bombeiros. E não estava de acordo com o que é determinado pelas resoluções. E, igual falei, a questão da saúde humana, o cheiro que ele exala. E além do que poderia ocorrer algum desastre, a questão de algum incêndio, pegar fogo ali e trazer alguma catástrofe maior para a região. Estava armazenado em tonéis de plásticos e tambores de ferro, totalmente em desacordo com o que é estabelecido pela legislação. O material estava em um cômodo da casa. Produto inflamável com grande risco de explosão, conforme alertado pelos bombeiros. Estatamos que havia o armazenamento de um líquido inflamável, derivado de carbono, que é volátil e sim tem o risco de se armazenar de forma irregular, causar um incêndio. O material era manuseado por um idoso de 79 anos. Produto que era vendido para oficinas na região. De acordo com as autoridades envolvidas na vistoria, o armazenamento estava inadequado, podendo oferecer risco de incêndio, explosão e até intoxicação. Ele revendia para oficinas mecânicas, para lanterneiros, para utilizar como solvente. Questão de limpeza de peça, de tinta, de graxa, óleo, essas questões todas. O produto, além dele ser inflamável, poder ocasionar incêndio de grandes proporções, tem a própria saúde da pessoa que manuseia aquilo ali, porque ele tem um odor muito forte, muito característico. E possui toda uma aparelhagem, os equipamentos ali, os EPIs, para que haja o correto manuseio desses produtos. O idoso foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. De acordo com a lei nº 9.605, de 1998, o armazenamento de combustíveis em casa é proibido. Isso porque os compostos são altamente prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. O idoso foi multado em 20 mil reais. Tem a infração administrativa, né, que está armazenando o produto, em desacordo com a legislação. E no caso, por ser crime, o artigo 56 da lei nº 9.605, ele vai ser conduzido para a delegacia lá para prestar esclarecimento, né, com a autoridade policial. A perícia da Polícia Civil irá seguir com as análises periciais do material apreendido. Entre 700 e 800 litros de líquido, e a gente não tem informação se é bruto ou se está diluído. Então, está sendo feito o trabalho pericial aí e vai seguir de acordo com o trabalho pericial.